Hello guys! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu trouxe um vocabulário aqui super legal, principalmente aí, né, pra quem é mulher que me acompanha. Hoje a gente vai falar sobre maquiagem em inglês, então tudo aí sobre maquiagem em inglês, tá bom? Então vamos começar aqui com make-up. Make-up. Make-up vai ser aí, né, maquiagem, né, se maquiar. Cosmetics. Cosmetics. Cosmetics são aí os cosméticos. Nós também temos aqui skin. Skin. Skin que é aí a pele, né? Nós temos face. Face. Face que é aí o rosto. Eye. Eye. Eye que é aí o olho, né? Lips. Lips. Lips são os lábios. Primer. 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 Que é aí, né, o primer. Ele não tem aí uma tradução pro português, mas ele quer dizer o quê? Que ele é o primeiro a ser aplicado. Então antes de você aplicar qualquer coisa aí no rosto, você vai aplicar o quê? O primer, né? Então vamos lá. Próximo aqui nós temos foundation. Foundation, tá? Foundation vai ser aí a base, né? Então a base que vai cobrir aí a pele, vai preparar a pele pra receber as outras maquiagens, os outros cosméticos aí que vem, ok? Então vamos ver aqui, a gente tem vários tipos aí de base. Nós temos liquid foundation. Então liquid foundation. Nós temos oil-free foundation. Oil-free foundation, tá? Nós temos aqui, ó, matte foundation. Matte foundation. E temos stick foundation. Stick foundation. Qual a diferença entre elas, né? Liquid foundation é a base líquida. Oil-free foundation. É uma base sem óleo, livre de óleos aí, né? Matte foundation é a base mate, que é a minha favorita aí, né? Stick foundation, que é a base em bastão, ok? Então temos todas essas bases aí, ok? Próximo aqui nós temos powder. Powder. Powder, que vai ser aí o pó, né? E aí a gente também tem vários tipos de pó. Nós temos aí pressed powder. Pressed powder, que é o pó compacto, né? Nós temos loose powder. Loose powder, que é o pó solto. Finishing powder. Finishing powder, que é o pó pra finalizar. Então pó finalizante aí. Né? Nós temos concealer. Concealer. Concealer vai ser aí o corretivo, tá? Então concealer. Nós temos o líquido e temos aí também em bastão, né? Então concealer. Então liquid concealer vai ser o corretivo líquido. E aqui, igual aqui, né? Stick concealer vai ser o corretivo em bastão, ok? Nós temos aí BB cream e CC cream, né? Que são aí bases, só que elas são mais leves, não são aquela base que é muito, né? Que você passa e já sabe que a pessoa tá de base. Então, geralmente, esse BB cream e CC cream são bases, só que elas são aí mais leves, tá? E a gente utiliza esse nome aí também no português. Então não tem tradução. Então a gente fala aí BB cream, tá? Então, ó, BB cream, não é BB cream, tá? E CC cream. CC cream, que também não vai ser CC cream, tá bom? Próximo aqui nós temos eyeshadow, né? Eyeshadow. Eyeshadow que vai ser aí sombra para os olhos. Nós temos eyeliner, que eu amo, né? Todas as minhas maquiagens eu ponho eyeliner aí, que é o delineador. Também temos vários tipos de eyeliner, tá? Nós temos em gel, né? Então é gel eyeliner. Temos também liquid eyeliner, que é o meu favorito. E pencil eyeliner, né? Que é em lápis, né? Nós também temos eye pencil. Eye pencil, que vai ser aí o lápis de olho, né? Nós temos eyelashes. Eyelashes, tá? Eyelashes são aí os cílios. E aí nós temos false eyelashes. False eyelashes, que são os cílios postícios aí, né? Nós temos aqui, ó, mascara. Mascara, tá? Mascara não é máscara nem mascara, tá? Mascara, que é a máscara de cílios, né? Então rímel, ok? Então mascara, ok? Eyebrow, eyebrow, sobrancelha. E eyebrows, sobrancelha, ok? Nós temos eyebrow cake powder. Eyebrow cake powder, ok? Então eyebrow cake powder vai ser o quê? O pó para passar uma sobrancelha e para destacar ela, né? Nós também temos eyebrow primer. Eyebrow primer, que é o primer de sobrancelha, ok? Blush, 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 né? Que a gente passa aqui para dar uma corzinha na bochecha. E temos o powder blush. Powder blush, que vai ser aí o blush em pó, tá bom? Stick blush, stick blush, stick blush vai ser o blush, só que aí em bastante, né? Nós temos o highlighter, highlighter, iluminator, iluminator ou luminizer. Luminizer. Sabe o que é isso? É o iluminador, né? Então highlighter, iluminator ou luminizer. Todo o signo fica a mesma coisa que vai ser aí o iluminador, tá? Nós temos aqui, ó, contour. Contour. Contour ou bronzer. Bronzer. Bronzer, que vai ser o contorno, né? Bronzer vai ser aí algo que vai te deixar mais moreninho aí, então vai te bronzear, ok? Lipstick. Lipstick. Lipstick vai ser aí o batom. Lip gloss. Lip gloss. Lip gloss vai ser aí o gloss labial, né? Lip liner. Lip é lábio, tá? Então tudo que tem a ver com lip vai ser relacionado à boca, né? Então lip liner vai ser aí o contorno de boca, né? Que a gente faz aí o contorninho. Lip pencil. Lip pencil. Lip pencil vai ser aí o lápis de boca, tá? Lip plumpers. Lip plumpers. Lip plumpers são aqueles gloss ou batons que faz o lábio crescer, que dá volume aí pros lábios, tá? Então lip plumpers. Próximo aqui nós temos lip balm. Lip balm. Lip balm vai ser o bálsamo labial, que serve o quê? Pra hidratar, né? Os seus lábios, ok? Nós temos eyelash curler. Eyelash curler, que é aquele curvador de cílios, né? Nós temos também brushes. 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 Brushes, que são aí os pincéis de maquiagem. Nós temos beauty blender. Beauty blender. Beauty blender são as esponjas de maquiar, tá bom? Próximo aqui, ó. Eye shadow palette. Eye shadow palette. Eye shadow palette vai ser aí a paleta de sombras, né? Sharpener. Sharpener. Sharpener vai ser aí o apontador, né? Eyelash glue. Eyelash glue. Vai ser a cola de cílios, né? Tweezers. Tweezers. Tweezers vai ser aí pinça, tá? Próximo aqui nós temos makeup remover. Makeup remover. Makeup remover vai ser o quê? Vai ser pra gente tirar removedor de maquiagem, né? E nós temos em wipes, que vai ser aí os lenços, que também, né, são lencinhos removedores de maquiagem que a gente tem, ok? Próximo aqui nós temos moisturizer. Moisturizer. Moisturizer vai ser o quê? Hidratante pra pele, ok? Próximo aqui nós temos glitter. Glitter. Glitter, que vai ser aí o glitter, né? Nós temos o lip tint. Lip tint. Lip tint vai ser aí pros lábios, como a gente viu, né? Tudo que tem a ver aí com lip vai ser pros lábios. E tint, tá? Que vai ser o quê? Um tonalizante líquido pros lábios. Então ele não é bem um loss, ele é pra você dar uma tonificada aí nos seus lábios de forma natural. Então ele vai ficar rosadinho, bom? Make-up sponge. Make-up sponge. Make-up sponge. Também sponge de maquiagem aí, tá? Cotton. Cotton. Cotton vai ser aí, ó, algodão. E nós temos aqui, ó, wear makeup. Wear makeup. Que é colocar maquiagem, fazer aí a maquiagem, tá? Próximo aqui nós temos apply. Então apply makeup vai ser aplicar maquiagem, né? Então apply makeup. Aplicar maquiagem. Put on makeup. Put on makeup. Também vai ser, né? Colocar maquiagem ou se maquiar. Natural look. Natural look. Um look aí mais natural, né? Uma maquiagem natural. Heavy makeup. Heavy makeup. Heavy makeup vai ser aí uma maquiagem mais pesada, né? Nós temos aqui, ó, smokey eye. Smokey eye que é o olho esfumaçado. Então sempre que você quiser falar, né? Sobre olhos esfumaçados, a gente utiliza aí smokey eye, ok? Dull eyes. Dull eyes. Dull eyes. Dull eyes são olhos de boneca aí, né? Então o olhinho aí bem neigo, bem de bonequinha. Flawless. Flawless. Flawless é perfeição, maravilhoso, algo que é incrível, né? E flawless makeup. Flawless makeup vai ser uma maquiagem perfeita. E por último, depois de toda essa maquiagem, a gente precisa wash your face. Wash your face que vai ser aí lavar o rosto. Tá? Então aqui um vocabulário, né? Super útil, né? Principalmente pra mulherada aí de maquiagem em inglês. Se você gosta do meu conteúdo, gosta aí, né? De aprender o vocabulário, não se esqueça de curtir esse vídeo que me ama demais. Eu sempre tento trazer aqui, né? O melhor vocabulário pra você com imagens pra que você entenda super bem o conteúdo, tá? Deixe aqui nos comentários também se você gostou desse conteúdo. Qual outro conteúdo que você quer ver por aqui que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Se quiser deixar dúvida também, fica à vontade. E também não se esqueça, ó, de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!